Música Cavaleiro Leonino, Dragon Slayer Ornstein Um dos quatro que figuraram como os mais confiáveis do próprio Lord Gwynn E assim, você era apresentado ao maior desafio de Dark Souls Um momento que testaria suas chances de concluir aquela jornada Se você fosse capaz de superar os dois guardiões da catedral Então, você seria capaz de superar qualquer desafio por vir Mas caso não, esse era o momento pra você desistir Após isso, Ornstein se tornou um dos personagens mais amados Aparecendo ao longo de Lordran, Dranglade e até Lothric Mas apesar de todas essas aparições Apesar de todos os olhares que estavam postos em si A jornada, influência e destino desse cavaleiro Permanece um mistério dos mais confusos Uma enigma que parece indecifrável de tão complexo e paradoxal E aqui, eu tentarei explicar a sua jornada Muitas coisas, itens e diálogos Vão nos ajudar a traçar e entender a sua jornada E vou mencioná-los várias vezes conforme eu explico alguma coisa Então, pra facilitar, eu vou apresentá-los agora Evitando que eu tenha que fazê-lo todas as vezes O primeiro é a armadura do Ornstein que diz Armadura do cavaleiro Dragon Slayer Ornstein Que guarda a catedral na cidade abandonada de Anor Londo Ornstein é acreditado ser o capitão dos quatro cavaleiros de Gwen A sua armadura de leão é imbuída com o poder de relâmpagos E proporciona boa defesa contra isso O próximo é a armadura do Ornstein também Mas em Dark Souls 3 que diz Armadura de ouro associada com o Dragon Slayer Ornstein Da era dos deuses e imbuída com a força dos relâmpagos Na era sem dragões, esse cavaleiro Que há muito tempo guardava a catedral arruinada Partiu em busca do rei sem nome O próximo é a alma do Ornstein que diz Alma do Dragon Slayer Cavaleiro Ornstein Que guarda a catedral na cidade de Anor Londo Seres especiais possuem almas especiais A parte importante é essa agora que diz Lord Gwyn concedeu esta alma para os seus quatro cavaleiros mais confiáveis A próxima é a lança do Ornstein em Dark Souls 3 que diz Lança cruzada associada com Ornstein o Dragon Slayer Uma arma dos deuses imbuída com a força dos relâmpagos A parte mais importante é a segunda frase A próxima é a armadura do Smurf que diz Armadura distorcida associada com o Smurf O último cavaleiro a permanecer Protegendo a catedral arruinada O próximo é o emblema da Covenant dos Lâminas da Lua Negra que diz Um pingente de prata mostrando uma lua negra e uma espada O símbolo dos cavaleiros da lua negra Os sentinelas azuis originais O próximo é o Dark Moon Sense Ring de Dark Souls 1 que diz O sol negro Gwyndolin é a única deidade presente em Anor Londo Seus seguidores são poucos mas sua tarefa é de vital importância A parte importante é a parte dizendo que o Gwyndolin é a única deidade presente em Anor Londo O anel do Ornstein tanto em Dark Souls 1, 2 e 3 diz o primeiro Um dos anéis especiais dados para os quatro cavaleiros de Gwyn O anel de leão pertence a Dragon Slayer Ornstein O anel de Dark Souls 2 diz o anel amado do Dragon Slayer Knight Depois de muitos anos de uso o rosto desse anel ficou desgastado Mas ao olhar de perto ele revela as marcas de um leão E o próximo é o Dark Souls 3 que diz Ornstein foi o primeiro cavaleiro do primogênito do sol E sua lança cruzada é dita ter penetrado escamas de pedra E o último item é a alma dos Four Kings de New Londo Que diz alma de um dos quatro reis que caiu para o abismo Um fragmento de uma Lord Soul encontrada na aurora da Era do Fogo Lord Gwyn reconheceu a importância desses quatro grandes líderes de New Londo E garantiu a eles a sua posição bem como um fragmento de uma grande alma Esse vídeo também teve como inspiração vários outros vídeos Que mostraram evidências e perspectivas que eu não teria sido capaz de descobrir por conta própria Então eu acredito a esses vídeos, muitos do que eu vou dizer aqui Que estão aí na descrição E por fim, eu vou contar a história do Ornstein Por seguir os seus passos através das terras nas quais ele apareceu Eu vou seguir por essa ordem Lordran Lothric E por último, eu explicarei a sua presença em Dranglade Quando Gwyn travou a guerra pelo fogo e pela superfície contra os dragões imortais E criou a sua catedral em seu novo reino na sua nova era Ele elegeu quatro seres para serem seus quatro cavaleiros mais confiáveis Esses seres foram escolhidos tanto por suas habilidades quanto por sua honra Eram eles Gawth, Artorias, Kiran e Ornstein Ornstein esteve entre os cavaleiros de Gwyn desde a Era Cinza, juntamente com o gigante Gawth Kiran e Artorias não estavam incluídos Eles provavelmente não faziam parte dos cavaleiros nessa época, se juntando ao grupo mais no futuro Sabemos disso, pois apenas o Ornstein e o Gawth são reconhecidos como Dragon Slayers E nem a Kiran ou Artorias usam equipamentos apropriados para caçar e abater dragões Uma coisa intrigante sobre a relação entre esses cavaleiros é que o Ornstein é acreditado ser o capitão dos cavaleiros de Gwyn Mas acontece que isso não é uma certeza, um fato, é apenas uma crença E portanto, não sendo confirmada, está sujeita a estar errada E eu realmente acredito que nesse caso, ela está errada Mas, se o Ornstein não era o capitão desses cavaleiros E, assumindo que existia um capitão entre eles no sentido comum E que eles não eram liderados pelo próprio Gwyn O mais provável a esse título era Gawth Acredito isso, pois o arco usado pelo Gawth o descreve como ele sendo o líder dos Dragon Slayers Isso não necessariamente o coloca como o líder dos cavaleiros de Gwyn Mas ainda, as habilidades do Gawth podem ter o posto na posição de comandante Não duvido das habilidades do Ornstein em caçar dragões Mas não acho que ele seria capaz de trazer ao chão o temível dragão negro Halamith Que nem mesmo a Norlondo ousava provocar a ira Com apenas um golpe e ainda estando sem enxergar O Gawth parecia ser especialmente eficaz em Dragon Slayne Além de que, os gigantes como Gawth não eram bem aceitos em Lordran Eles eram vistos e vendidos como escravos E alguém com raiva dos gigantes ou do Gawth em específico Derramou resina no seu elmo para lhe tirar a visão Os gigantes estarem acorrentados e todos os gigantes presentes Prestando algum tipo de serviço é prova disso Esses provínCela A planets de terreno Onde acaba de ser stickers Existe o ferro dos gigantes E a partir da Bangladesh Esses provínCela Esses provínCela Arranou ami Onde está é星 Onde Então, para um gigante que, em um mundo que o enxerga dessa forma, conseguir se colocar entre os cavaleiros do Lorde da Luz, precisaria ser extraordinário. Mas enfim, ainda sobre os quatro cavaleiros, cada um desses cavaleiros possuía um símbolo, um animal ao qual eram relacionados. Artórias era associado a um lobo, Gawth a um falcão, Kieran uma vespa e Ornstein usava um elmo gravado com o símbolo de um leão. Isso é importante pois, em algum momento esse cavaleiro de Gwyn se tornou o primeiro cavaleiro do filho de Gwyn. Difícil dizer se foi antes de ser um cavaleiro de Gwyn ou depois, mas acredito que é mais provável que tenha sido antes. Pois, para se ranquear entre os cavaleiros de Gwyn e ser reconhecido como Dragon Slayer, o Ornstein precisaria matar dragões. E a arma que ele usa para fazer isso é uma lança cruzada, que, como vou explicar mais para frente, é um legado deixado ao Ornstein pelo primogênito de Gwyn. Logo, antes de estar entre os cavaleiros do Lorde da Luz, ele já era um discípulo e cavaleiro para o primogênito. E aqui, mais uma vez, não fica claro se ele abandonou sua posição como cavaleiro de Gwyn em razão de servir como cavaleiro do primogênito ou oposto, ou se ele se manteve nas duas posições ao mesmo tempo, mas eu acredito que ele serviu nos dois postos sincronicamente. Talvez o Ornstein tenha sido o líder desses cavaleiros em algum momento, daí a crença de que ele é esse líder, mas, assumindo que ele se tornou o cavaleiro do primogênito mais tarde, após se tornar o cavaleiro do primogênito, ele passou essa posição para outro, provavelmente para o golpe, mas isso é apenas especulação. Isso tudo, indiretamente, apoia a ideia de que o líder dos cavaleiros de Gwyn era outro que não o Ornstein, pois não acho que seria ambos ao mesmo tempo, o cavaleiro do primogênito e o líder dos cavaleiros de Gwyn. Mas é seguro afirmar que o Ornstein estimava mais sua posição a serviço do primogênito do que a serviço de Gwyn, por razões que eu vou explicar mais tarde. O Ornstein, assim como Gwyn, seu filho, sua filha e os cavaleiros prateados, possuía poder de relâmpagos, provavelmente uma recompensa dada pelo primogênito durante a Era Cinza. Esse poder não pode ter sido dado pelo Gwyn, mas sim pelo primogênito, pois o relâmpago do Ornstein não é um relâmpago solar, e apenas o Ornstein de todos os cavaleiros de Gwyn tem esse poder, provando que foi o primogênito que lhe passou isso e não o Gwyn. Mas antes de continuar na trajetória do Ornstein, precisamos saber quem é esse filho de Gwyn, o qual Ornstein aceitou ser seu cavaleiro, pois ele desempenha um papel enorme na jornada e no caráter do cavaleiro leonino. O primogênito de Gwyn era um deus da guerra e herdeiro da luz solar, que sacrificou tudo o que tinha em razão de uma crença, uma crença que para alguns foi uma tolice, e por conta disso, teve seu rosto e todos os traços da sua identidade erradicados da história. Hoje, até mesmo seu nome é desconhecido. Esse deus da guerra também liderava um grupo de guerreiros que veneravam o Sol, e apesar desse lado, ele continua vigiando de perto esses guerreiros. Isso é o que sabemos sobre o filho de Gwyn, que é também o mestre de Ornstein. Mas, acontece que em Lothric, encontramos com esse rei, que monta um dragão das tempestades, e que cujo poder dos relâmpagos, ele herdou. Esse rei, que usa uma coroa semelhante a de Gwyn, é também um deus da guerra, que no passado caçou dragões com uma lança, da mesma família que a lança usada pelo Dragon Slayer Ornstein, apenas para no futuro sacrificar tudo para se aliar aos dragões. Mas, o mais intrigante sobre esse rei, é que, apesar de sua posição, que o faria conhecido ao menos em um reino inteiro, ele é um rei sem nome. Então, com a presença desse rei, que não tem nome, fica bem fácil estabelecermos a identidade do filho de Gwyn. E quem é o deus da guerra que Ornstein, em um momento da sua vida, serviu fielmente como cavaleiro? O rei sem nome. E a primeira grande influência que esse rei teve sobre Ornstein, é que esse rei é profundamente associado com leões. Isso é observável apenas na sua aparência, no seu cabelo com forma de juba. Mas, a sua imagem leonina vai mais a fundo, pois os cavaleiros de uma terra distante que o reverenciava como deus da guerra, eram conhecidos como Cavaleiros Leoninos. Um clã de guerreiros associados a esse rei, e que se vestem como ele, ostentam, apesar da vergonha, a aparência de um leão, cujo cabelo também é parecido com uma juba. E por fim, o cavaleiro que serviu a esse rei, aceitou, não por coincidência, um leão como símbolo, o gravando no elmo e no seu anel. Mas, a jornada desse rei é tão complicada e longa, quanto a do próprio Ornstein. E ele é assunto para outra vez. Sabemos que o Ornstein foi um discípulo do rei sem nome em algum momento. Isso, necessariamente, foi durante a Era Cinza, pois ele é um dos poucos guerreiros que usa uma lança cruzada como arma. Um legado do deus da guerra, que empunhava uma lança igual, e cuja arma foi a primeira do seu tipo, feita com o propósito de penetrar as escamas de pedra dos dragões. Ambas as armas foram criadas durante a Era Cinza, pois, sem dragões de pedra, não há razão para confeccionar tais armas penetradoras de rochas. E por fim, a última prova que não só o rei sem nome foi o mestre do Ornstein, como o quão Dark Souls é genial, contando histórias dos detalhes, está nos movimentos de combate de ambos. Observe bem, ambos usam o poder de relâmpagos, ambos lutam com uma lança, e os movimentos de ambos são espelhados, uma situação apropriada para um discípulo e para o seu mestre. E bem, conforme os anos passados, e os lords em Anor Londo viviam em sua Era da Chama, o fogo que assegurava essa era se apagou. Lord Gwyn partiu para usar a sua alma como alimento para reacender a chama e manter o mundo nessa era. Esse foi um período muito conturbado em Anor Londo, com os lords desertando da catedral, e Gwyn e seus cavaleiros partindo para uma guerra contra criaturas nascidas do caos. E uma catedral já vazia ficou ainda mais abandonada, quando Gwyn retornou da guerra apenas para partir em seguida, em uma partida sem retorno. Após isso, o mestre de Ornstein, o rei, que até aqui possuía o nome, foi exilado por conta da sua tolice. Ele partiu de Anor Londo, abandonando a antiga catedral, mas não sem antes deixar no túmulo do seu pai um último adeus. Antes de Gwyn partir para se tornar cinzas, ele dividiu um pouco da sua alma, concedendo fragmentos ao seu clã e a quatro reis humanos, garantindo também uma alma para os seus quatro cavaleiros. A alma dada ao Sith foi logo após a Era do Fogo se iniciar. Entenda a diferença de que não foi um fragmento da sua alma para cada um dos quatro, mas uma única alma para todos eles. Essa alma que mais tarde acabaria estando em posse apenas do Ornstein. Não é estranho que o Ornstein tenha sido o único cavaleiro de Gwyn a não estar em Olassil durante a infestação do abismo? Isso é, porque ele estava em Anor Londo, guardando o seu posto, ou já havia partido em busca do seu rei a essa altura. Isso se encaixa perfeitamente com o Smurf sendo o último em Anor Londo, pois sabemos que nenhum daqueles cavaleiros que estavam em Olassil retornaram para a catedral, e logo o Ornstein também partiria se já não o tivesse feito. Quanto mais você entra em Dark Souls, mais você percebe a coerência, até mesmo nos detalhes mais pequenos e mais distantes. Uma verdadeira obra-prima. Por isso, eu acredito que o Ornstein se manteve em sua posição como cavaleiro do rei Sinome e também como cavaleiro de Gwyn, pois ele estava entre os quatro cavaleiros que recebeu essa alma do Gwyn. Evento esse que aconteceu bem tarde em Anor Londo, já próximo da partida do Gwyn para acender a chama, que se deu antes dos cavaleiros partirem para Olassil. Sabemos disso, pois o sequestro de Dusk se deu há 200 anos, enquanto que a partida de Gwyn foi depois da guerra com Isalith, e pelo que Aquilana diz, isso foi há mais ou menos mil anos. Isso está também em conformidade com Frampte dizendo que Lord Vessel esteve perdido durante mil anos, uma vez que Lord Vessel é o legado do Lord Gwyn. Eu pensei que o Ornstein ter abandonado sua posição como cavaleiro de Gwyn e ainda assim o número de cavaleiros ter permanecido quatro seria por conta do Smurf também ter se tornado um cavaleiro no futuro. Mas então, eu me lembrei que a alma estava em posse do Ornstein, o que implicaria que ele deveria estar entre os que havia recebido-a. Assim como, durante o tempo do Smurf, ele não foi classificado como cavaleiro, e isso apenas veio acontecer depois que o Gwyn partiu. Gwyn parte para acender a chama, ordenando para que Ornstein permanecesse na catedral abandonada para guardá-la e para proteger a princesa Guinevere, que, a essa altura, estava entre os que haviam abandonado a Norlondo, deixando apenas uma ilusão sua para trás. Essa ordem não pode ter sido dada pelo primogênito, mas exclusivamente pelo Gwyn. Por razões que eu vou explicar em um vídeo apenas sobre o primogênito, ou apenas sobre a Guinevere, o filho de Gwyn provavelmente sabia que a sua irmã havia partido, e que a princesa Lee era não mais que uma ilusão, diferente do Gwyn. Então, seria estranho o primogênito pedir para o seu cavaleiro fazer isso. E o Ornstein, provavelmente teria tido um destino diferente do que ele teve se essa ordem tivesse sido dada pelo seu mestre, pois, após a partida de Gwyn, o seu filho foi exilado de Norlondo, sendo seguido pelo Ornstein. E após a partida do rei, que agora não possuía um nome, o Ornstein ficou para trás para proteger a Norlondo. Ao seu lado, havia apenas o executor Smurf e o solitário Quindole. Mas, em algum momento, ao longo desses anos de guarda, Ornstein decidiu abandonar o seu posto e partir em busca do seu antigo mestre, não sem antes classificar o executor como cavaleiro, deixando o Smurf como o último cavaleiro protegendo a catedral abandonada. Essa ordem de classificação do Smurf como um cavaleiro pode ter sido dada tanto pelo Ornstein quanto pelo rei sem nome. Mas aqui é um pouco estranho, pois o carrasco Smurf teve suas chances de se tornar um dos cavaleiros de Gwyn arruinada por seus hábitos canibais, devorando os sócios de suas vítimas. E ainda assim, ele permaneceu na catedral como um cavaleiro, o que implica que a sua nova posição de cavaleiro lhe foi dada após a partida de Gwyn. O primogênito ou o Ornstein podem ser responsáveis por isso. E a ordem de permanecer protegendo a câmara da princesa não foi dada por Gwyn, pois o Gwyn, assim como o Freibit, desprezava o ser e o comportamento do Smurf, e é improvável que ele ordenaria que tal indivíduo estivesse tão próximo da sua filha, a princesa. Interessante é o uso da palavra Trusted na descrição da alma do Ornstein, o que implica que os quatro cavaleiros de Gwyn não só eram poderosos, mas também confiáveis. Entre todos, aqueles eram os cavaleiros que o Gwyn mais confiava, deixando bem claro que a não qualificação do Smurf como cavaleiro se deu pelo seu caráter e não pelo seu poder. De qualquer forma, a partida do Ornstein deve ter sido bastante cedo, cedo o suficiente para ficar conhecido que o Smurf foi o último a manter o seu posto protegendo a Norlondo. Mas, se o Ornstein partiu de Anorlondo, deixando o Smurf sozinho nela, então, quem é aquele Dragon Slayer que permaneceu protegendo a catedral? Se sabemos que o Ornstein partiu de Anorlondo em busca do seu mestre, então, ele não poderia estar ali para guardá-la. Portanto, sabemos que algo estranho havia acontecido com a sua partida e com o Dragon Slayer que permaneceu para trás. Eu não acredito que essa incoerência nos eventos se deva a algo como Linhas do Tempo diferentes ou meramente alguém copiando o Ornstein. É estranho pensarmos que o Ornstein possa ter sobrevivido ao combate e, após isso, partir em busca do Rei Sem Nome uma vez que testemunhamos ele ser claramente esmagado pelo martelo do Smurf ou ter a sua alma aclamada. E desde que nunca houve menção desse cavaleiro ser um morto-vivo, a situação dele ter sobrevivido a esse combate e partido apenas depois é muito improvável. Se assim for, então como poderia esse cavaleiro ter perecido em combate mas ainda ser capaz de sair em busca do seu mestre. Como poderia ele ter morrido ao lado do Executor mas ainda o Smurf ser claramente conhecido como o último cavaleiro a permanecer guardando a catedral. Se assim for, então a única explicação para isso é que o Ornstein havia partido de Anor Londo antes do combate e o Ornstein que permaneceu protegendo Anor Londo era nada além de uma ilusão. E isso é por várias razões. A primeira e mais forte delas é que essa é a única explicação possível para justificar o Smurf ser o último na catedral e o Ornstein ter deixado Anor Londo mas ainda assim estar lá. Depois, as ilusões podem ter almas e essas almas influenciam no poder dessas ilusões. Se assumirmos que ambos, o Ornstein e a Gunniver são ilusões, então eles são ilusões com uma grande diferença de poder entre eles. O Ornstein é capaz de os ferir e possui uma alma, uma alma especial, enquanto a Gunniver se desfaz ao menor dos ataques, mesmo sendo necessários vários deles para acabar com a ilusão do Ornstein. Por quê? A melhor explicação para a aptidão e diferença entre as ilusões é que elas são baseadas em almas. Quanto maior a alma, mais poderosa será a ilusão. Ilusões podem conter armas e equipamentos reais. Em fato, podemos receber equipamentos e almas das próprias ilusões que habitam Anor Londo, essas mesmas ilusões que se desfazem quando o sol se põe. Não importando se são reais ou não, os cavalheiros prateados e as sentinelas que guardam a catedral podem nos ferir de verdade. Então, o que sustenta todo esse poder físico é a alma que as ilusões possuem, a alma sobre a qual elas foram criadas. Nenhuma das criaturas de Anor Londo possui uma alma muito importante, diferente do Ornstein e do Smove. Essas ilusões são trabalhos do Gwyndolin que é um deus versado nesse tipo de arte. Não é surpreendente imaginar que ele teria poder para criar tantas ilusões e ilusões tão poderosas. Afinal, ele é capaz de fazer uma ilusão tão brilhante e grande que fez Anor Londo parecer não estar abandonada. A razão do Ornstein ser uma ilusão tão mais poderosa que a Gwynevere é que além das ilusões refletirem o caráter do possuidor das almas usadas como base para elas, isso é uma especulação minha, a alma usada para a ilusão do Ornstein e também do Smove são mais poderosas que a da Gwynevere. Afinal, quando matamos essa deusa, nós não recebemos nenhuma alma especial pertencente a um ser especial, ao contrário do Ornstein e do Smove. Implicando que a Gwynevere não deixou a sua alma em Anor Londo quando partiu, fazendo a sua ilusão ser mais frágil. Um caminho diferente seguido pelo Ornstein que deixou sua alma para trás. Não é algo novo alguém deliberadamente se separar da sua alma. O rei de Drangleic fez isso consigo e o próprio Gwyne compartilhou pedaços da sua alma para os quatro reis de Nilondo e para o seu clã, além de dar uma alma inteira para os seus quatro cavaleiros. E sabermos que essa interação das almas com as ilusões nos permite entender um pouco mais do Ornstein presente em Drangleic. E mais, porque aquele Ornstein usa ataques que pertenciam ao Smove. A alma concedida por Gwyn ao Ornstein foi também dada aos seus outros cavaleiros, uma alma para todos os quatro. E ainda, nós encontramos três desses cavaleiros em Olassil e nenhum deles possui uma alma especial digna de um ser especial. Não, nem mesmo o Artorias possui. Nenhum deles é mencionado possuindo os fragmentos da alma que o Gwyn concedeu a eles, o que significa que a alma do Gwyn ficou em posse do único cavaleiro que não estava em Olassil, o Dragon Slayer Ornstein. Mas, acontece que sabemos também que o Ornstein abandonou a Norlondo antes da chegada do Anded que escapou do asilo. E ao fazer isso, ele deixou a sua alma como combustível para se criar uma ilusão tão poderosa quanto aquela que tão bem conhecemos. Afinal, a alma está com a ilusão. A recebemos ao derrotarmos o Ornstein, o que é bastante claro que o Ornstein deixou sua alma para trás ao partir da Catedral. Enfim, e quanto ao Smurf? Eu acredito que assim como o Ornstein, o Smurf era uma ilusão. Nós sabemos que o Smurf foi o último cavaleiro a permanecer em Anor Londo e ainda nós encontramos a sua arma em um baú em Iritil do Vale Boreal. Acho muito conveniente acreditar que o Ornstein era uma ilusão enquanto o Smurf era real, já que ambos lutam de um jeito bem parecido, não demonstram ter nenhuma diferença em seus poderes ou em seus corpos e quando se tratam de clamar a alma um do outro, ambos são capazes de fazê-lo do mesmo modo, o que pra mim sugere que ambos eram iguais, não havia nenhuma diferença singular entre eles. Ambos podiam ser acertados da mesma forma, podiam aclamar um do outro da mesma forma e estavam no mesmo posto e com o Ornstein sendo uma ilusão, o Smurf provavelmente também era. Dizer que o Smurf foi o último cavaleiro a permanecer protegendo a catedral implica apenas que ele continuou lá depois da partida do Ornstein, não implica que ele permaneceu lá para sempre ou que continuou no seu posto até morrer. Mas eu acredito que isso foi exatamente o que aconteceu. Smurf guardou a catedral até morrer, mas não pelas mãos de um Undead, mas sim pela garganta de um santo. Existem várias conexões entre o Aldrich e o Smurf e eu vou falar um pouco sobre elas agora. Ambos, o Smurf e o Aldrich jazeram em Anorlondo. Ambos possuíam algum distúrbio alimentar, ambos eram canibais, a arma do Smurf está em Irithil, que é a terra natal de Aldrich. E a maior conexão entre eles é que só é possível ter acesso ao equipamento do Smurf depois que o Aldrich é derrotado, comprando o da Shrine Handmaiden. Não há outra forma, evidenciando que o Smurf pode ter encontrado um destino trágico nas mãos do devorador. Sim, Smurf foi devorado por Aldrich e se tornou mais uma de suas vítimas e isso foi antes de devorar o Quindle. Agora, fica incerto se ele foi devorado enquanto guardava Anorlondo ou se ele partiu para o Vale Boreal e lá ele foi devorado. Mas, de qualquer forma, imagino que o Sullivan teve algum papel nisso tudo. O lugar onde encontramos o martelo do Smurf é muito intrigante. Essa sala em Yerithil é misteriosíssima e com certeza é muito mais do que parece. Eu teria que fazer um vídeo exclusivo sobre Yerithil para falar dela. Mas é suficiente você ter em mente que essa sala é para onde foi trazida as relíquias de Anorlondo. A pintura da Guinevere, os Cavaleiros Prateados, uma bênção divina, o Anel do Leão do Ornstein e o Martelo do Smurf. Provas de que o Smurf abandonou Anorlondo após o Ornstein também partir é que o Gwyndolin é a última deidade presente na catedral. Ornstein é um dos deuses dessa catedral, como descrita na lança do Ornstein. Se assim for, o Smurf também é um desses deuses, já que nunca foi mostrado nada indicando o contrário, fazendo do Gwyndolin de fato a única deidade em Anorlondo. E que ambos deixaram suas almas para trás que através do Gwyndolin se converteram em ilusões quando cada um partiu no seu respectivo tempo. O Sith, por ser um dragão, não é considerado uma deidade, implicando que o filho de Gwyndolin era de fato a única deidade presente na catedral. Ambos terem ilusões separadas quando poderiam ter seus poderes juntados para ser um único ser como um Smurf com o poder de relâmpagos ou um Ornstein gigante se deve às ilusões terem sido criadas em momentos separados, sendo possível se juntarem quando um absorve o outro. Ou seja, em algum momento o Smurf guardou a catedral junto com uma ilusão do Ornstein, mas isso foi antes dele também partir. ou então talvez o Smurf talvez realmente tenha ficado junto com Ornstein protegendo a catedral e uma vez que foi derrotado sua armadura permaneceu no seu corpo na sala e quando o Aldrich partiu para a catedral ele meramente a devorou. Pode ser isso também. Sabe o Ornstein ser uma ilusão é a única explicação possível para ele ter partido da catedral mas ainda estar lá e o Smurf ser o último cavaleiro guardando seu posto. E enxergar o Ornstein e o Smurf como ilusões ambos uma mentira algo falso mudou completamente a minha perspectiva daquele encontro. Agora eu o considero ainda melhor e ainda mais mágico do que antes. Na minha opinião eu gosto muito mais da ideia de estar enfrentando ilusões de ambos do que eles de verdade. Então deixando sua alma para servir de base para uma ilusão sua que manteria o seu posto no seu lugar o Dragon Slayer Ornstein parte pelo mundo em busca do seu antigo mestre. Mas o Ornstein simplesmente abandonaria o posto ao qual ele havia sido ordenado a manter? Não, não isso é muito arbitrário muito simples é muito vago dizer que ele meramente decidiu abandonar o seu posto e seguir o rei sem nome. O Ornstein estimava mais ser o cavaleiro do primogênito do que ser um dos cavaleiros de Gwyn e a ordem de Gwyn para proteger a Guinevere apenas se manteria válida enquanto ela estivesse em Anorulondo. Uma vez que ela partisse da catedral o Ornstein se veria livre para partir também. Mas seria possível que o Ornstein soubesse que a Guinevere era uma ilusão desde que ela enganou todos os cavaleiros parteados? Ao olharmos para os detalhes para onde Dark Souls tão genialmente esconde histórias e segredos nos dará a resposta. Nas portas da câmara da princesa Guinevere está gravado o rosto de um leão um detalhe muito singular encontrado apenas nas portas da princesa isso é de toda Anorulondo e apenas dois seres em Anorulondo eram associados a leões o rei sin nome e o seu primeiro cavaleiro Ornstein isso eu acredito retratar o Ornstein já que não vejo razões para isso representar o primogênito uma vez que a princesa era irmã dele com isso apenas o Ornstein dos quatro cavaleiros de Gwen possuía livre acesso à câmara da Guinevere isso é bastante provável já que o Ornstein claramente era muito mais próximo da família real do que os outros seres de Anorulondo mais próximo do que qualquer um dos cavaleiros talvez não mais próximo que o Frempt mas enfim vários fatos suportam isso o Ornstein foi o único a receber o poder do relâmpago sua própria armadura era imbuída com esse poder Ornstein foi um dos primeiros cavaleiros a se tornar um dos cavaleiros de Gwen usava uma lança foi aluno do primogênito e foi também escolhido para ser o seu cavaleiro servindo a duas pessoas da família real Gwen e o seu filho quando todos os cavaleiros partiram para Olacio Ornstein ou talvez a sua ilusão permaneceu em Anorlondo com a alma dada por Gwen e era também o único dos cavaleiros a ter permissão de falar com a princesa diretamente mais tarde o Ornstein abandonaria o seu posto em Anorlondo para partir em busca do seu mestre provando que ele era muito próximo e muito ligado ao Gwen e a sua família assim sendo não acho estranho que de todos os cavaleiros de Anorlondo ele soubesse que a Guinevere era uma ilusão mas sobre a partida da Guinevere a influência do Gwyndolin o papel do Gwen do primogênito e tudo isso eu vou dizer em um outro vídeo que não esse mas um detalhe muito estranho em Anorlondo me deixa confuso pois pelo que sabemos e pelo que eu interpreto sobre o Smove é que ele era depravado um canibal sem honra e sádico o tipo de pessoa que você designa para ser um carrasco ou executor Frabbit não trocava várias almas pela alma do Smove ao invés disso ele dava apenas uma única alma Gwen não permitiu que o Smove se tornasse um dos seus cavaleiros por comer os ossos de suas vítimas e a forma como ele esmaga o Ornstein que ainda estava vivo para absorver o seu poder enquanto o Ornstein respeitávelmente colocava sua mão no peito dele e faz pensar que o Smove era alguém desprezado em Anorlondo mas ainda assim existe estátuas dele em Anorlondo uma exatamente diferente para o que eu imagino ser uma praça na Catedral dos Deuses um lugar onde os deuses faziam eventos e conversavam sabe por que construir uma estátua para alguém como ele quando não há estátuas do Golf da Cairon ou do Artorias ou de nenhum Lord além do Gwyn e da Gwynevere e do Primogênito a única outra estátua que encontramos em um cavaleiro de Gwyn é a estátua do Ornstein e não acho a coincidência que as únicas estátuas em Anorlondo que não pertencem ao Gwyn a Gwynevere ao Primogênito ou aos Cavaleiros Prateados seja a dos dois cavaleiros que permaneceram para guardar a Catedral então eu estou assumindo que a estátua do Smove foi erguida após a partida do Gwyn provavelmente após o Smove ter se tornado um cavaleiro mas se assim foi por quem quem é o responsável por erguer as estátuas do Smove e do Ornstein isso eu realmente não sei Anorlondo não estava abandonada então quem poderia ter criado essa estátua não acho que foi erguida pelo Ornstein ou pelo Smove mas imaginar que elas poderiam ter sido criadas antes do abandono de Anorlondo enquanto diversos outros seres e lords ainda estavam lá é muito improvável então não consigo imaginar quem quando e por que essas estátuas foram criadas especificamente do Ornstein e do Smove e ignorando os outros três cavaleiros mas enfim isso é apenas especulação e uma dúvida então sendo próximo da família real e com Gwyn e seu filho partindo de Anorlondo Ornstein logo seguiria também por esse caminho deixando para trás uma ilusão sua Música tudo, o Dragon Slayer Leonino saiu em busca do Nameless King. Ornstein abandonou uma antiga catedral para partir em busca do Nameless King, mas para onde ele foi? Ele seguiu os passos do rei Sinone, que havia feito um caminho através de várias terras, mas por fim, Ornstein o encontrou em um santuário para os dragões, Arch Dragon Peak. Sabemos que ele foi capaz de encontrar o Nameless King, pois logo no santuário dos dragões, logo após esse rei, encontramos a sua armadura. A presença dessa roupa é muito singular e traz muitas respostas, bem como algumas perguntas. Por exemplo, com que propósito Ornstein buscou pelo rei Sinone? Poderia ser para servi-lo ou para matá-lo? Por que a sua armadura aqui é dourada, quando no Dark Souls anterior, reencontramos o Ornstein usando essa mesma armadura, mas enegrecida? Como e por que ela voltaria a ser dourada? Se o Ornstein morreu aqui, onde está o seu corpo? Ele simplesmente deixou a sua armadura para trás e seguiu para outro lugar? Por que ele trouxe todos os seus equipamentos, mas deixou o seu anel de leão em erifil? Esse é um dos momentos em que a jornada do Ornstein se torna confusa. Eu disse um dos momentos, pois haverá outro momento no qual a sua história ficará ainda mais difícil de ser entendida. Mas vamos começar entendendo a razão dele ter buscado pelo rei Sinone. Ele foi até ali para matar ou para servir esse rei? Eu acredito que ele foi para servir. A maior evidência de que o Ornstein era aliado desse rei e que ele partiu com boas intenções em busca do primogênito está no juramento que ele, o rei Sinone e um outro Dragon Slayer fizeram. Pois esse juramento sagrado monta a história de como o Ornstein era fiel ao Nameless King. Ele ser fiel me faz acreditar que ele permaneceu fiel até o final. Na verdade, ele foi tão fiel que até mesmo abandonou o seu posto em Anor Londo em razão de ir em busca do seu mestre. O mestre que lhe deu um símbolo a usar, lhe ensinou a lutar e o aceitou como cavaleiro. Era claro que o Ornstein amava o rei Sinone. Outra coisa estranha sobre essa roupa é que, ao lado dela, não há um corpo. Implicando que, se o Ornstein está vivo ou morto, ele não está usando a sua armadura. Na verdade, ela está simplesmente descartada. Não está em um baú, não está escondida atrás de uma parede ilusória, mas simplesmente abandonada no chão, como se aquilo não tivesse mais importância. Algo estranho e inédito em Dark Souls. E bem, de fato, ela não tem mais importância. Mas antes de chegarmos nisso, vamos entender o que aconteceu com o corpo do Ornstein. Ele partir de Anor Londo como Dragon Slayer e terminar em Yacht Dragon Peak nos dará a resposta. Pois, o que é Art Dragon Peak? Como o nome sugere, é um pico dedicado aos dragões. Mas mais do que isso, ele não é uma mera casa para os dragões. É um santuário que os venera, assim como venera também o Nameless King. E é um lugar onde um pode tentar seguir o caminho do dragão para alcançar ele próprio essa forma. Mas para isso, é necessário que um entre em profunda meditação. Quando meditam, alguns seguidores desse caminho, mesmo estando distante, podem ouvir o som do badalar do enorme sino no pico. Isso é importante para entendermos outra história, a do rei sem nome. Não muito a do Ornstein. Mas o mais importante nesse caminho de transformação em dragão é que, para entrar em meditação e passar pelas primeiras mudanças, é preciso tirar toda a roupa. É necessário removê-las por completo, estar livre de qualquer armadura ou vestimenta. E é muito apropriado que encontremos a roupa do Ornstein abandonada justamente nesse lugar, onde a falta de roupa serve a um propósito tão principal. E pense por um momento, o primogênito de Gwyn não foi um deus da guerra que caçava os dragões? Então, o que ele faz em um santuário dedicado aos dragões, sendo cultuado pelos seguidores desse caminho? Bem, em algum momento, o seu coração mudou e ele sacrificou tudo o que possuía para se aliar aos antigos dragões. Na verdade, acho que ele nunca odiou os dragões, mas apenas foi seu inimigo durante a guerra dos anciões. E uma vez que ela tenha acabado, eles não mais precisavam ser inimigos e um não possuía ódio pelo outro. Mas sobre esse rei, eu falarei uma outra vez. O importante é que esse rei se aliou aos dragões e o Ornstein, sendo seguidor fiel desse rei, encontrou um caminho parecido. Sim, o matador de dragões se tornou ele próprio um dragão. Essa é a conclusão mais certa para que a sua armadura está jazendo abandonada, sem corpo ao lado e sem nenhum sinal de batalha, pois ela está intacta em um lugar dedicado aos dragões e a um tentar seguir para se tornar um dragão. Então, é seguro afirmar que o Ornstein, ao sair de Anor Londo, seguiu seu mestre até esse pico. Onde se encontraram, isso fica evidente pela presença do lugar onde está a roupa do Ornstein. E o Ornstein, compartilhando da empatia do rei sem nome pelos dragões, decidiu ele próprio seguir o caminho dos dragões e se tornar um. Vários outros seguidores conseguiram alcançar esse caminho. Podemos ver isso pela quantidade de um Ivars presente aqui em Art Dragon Peak. Ainda sobre essa armadura, ela é descrita como sendo associada ao Dragon Slayer Ornstein. Os equipamentos serem meramente associados a ele, implicam que aquilo já não o interessa mais. Não é mais um equipamento usado por ele, está no passado. Mas ainda assim, é o elmo e a armadura do Dragon Slayer Ornstein. Logo, independente dele os usar ou não, eles estão associados a ele. Isso não implica que isso está associado a um exército de Ornstein, como eu vou falar mais para frente. Ele, não os usar mais, mostra que a natureza caçadora de dragões, já não se faz mais presente no caçador de dragões. E ainda, a armadura ser associada a ele, meramente indica que aquela imagem está seguindo o Ornstein. Aquela imagem é a imagem do Ornstein. Não é que alguém usou aquela armadura ou que o Ornstein possuía seguidores. Aquela armadura, de fato, pertence ao Ornstein, implicando que ele esteve lá. Ela não pertence a mais ninguém, uma vez que não vimos ninguém, além do Ornstein, usando essa armadura. A palavra, associada, pode levar alguns a acreditar que a situação com Ornstein é parecida com a situação do Ravel. Na qual existiram vários de seus guerreiros ao longo de vários tempos e várias terras, que usavam a mesma armadura e o mesmo equipamento. Mas isso eu acho muito improvável de ser o Ornstein, porque nós nunca tivemos a menor menção de que o Ornstein liderava um exército. Se assim fosse, em algum momento, seja em Lordran, Drangleic ou Lothric, teríamos encontrado algum desses cavaleiros Ornstein. Alguém que alegava seguir o Ornstein, almejava se tornar ele ou usava a sua armadura. Mas ainda, nunca houve menção de que o Ornstein possuía tal seguidor. Se o Ornstein tivesse feito algo parecido como atrair seguidores, em algum momento, teríamos a indicação de que o Ornstein liderou um grupo de cavaleiros que se vestiam como ele. Mas isso não acontece. Além de que a lança empunhada pelo outro Dragon Slayer é a arma de um cavaleiro. Um único cavaleiro não há menção a mais de um ser usando aquela arma e armadura. Ou seja, de fato, elas são as mesmas que pertenceram ao Dragon Slayer Ornstein. E desde que não houve a menor menção do Ornstein comandar um exército, ter seguidores ou ter alguém esperando se tornar ele, eu assumo que o Old Dragon Slayer não é alguém meramente o copiano, não é um seguidor dele. Mas quanto ao Old Dragon Slayer, eu vou falar mais para frente. Mas agora, ainda em Art Dragon Peak, sobre o destino do Ornstein. Que dragão ele se tornou? O caminho do dragão em Art Dragon Peak parece ser para levar um a se tornar um Drake, o mesmo montado pelo rei sem nome. Isso é evidente pela aparência dos cultistas que tentaram seguir por esse caminho. Olhe para os chifres que nasceram neles. Não são os chifres de um Ivar. São os chifres de um Drake. Ou de um Oni. Já que Onis e Drake podem ser as mesmas criaturas. Onis são criaturas que são mencionadas apenas uma vez em um tipo específico de flecha. E desde que eles não apareceram em nenhum outro lugar em Dark Souls, por razões que eu vou dizer daqui a pouco, eu imagino que os Onis e os Drake são as mesmas criaturas. Isso pra mim é prova de que para se tornar um Drake, como montado pelo rei sem nome, é preciso seguir por esse caminho. Ou pelo menos, esses seguidores seguiram por esse caminho. Mas ainda assim, esse caminho parece levar também a transformação em um Ivar. Pois eles também tem chifres, e esses são mais parecidos com os chifres que nascem quando nós usamos as pedras. Na verdade, as pedras eu acredito levaram o caminho de um Ivar, e o caminho seguido pelos cultistas leva a transformação em um Drake. Mas é difícil de ser, pois não podemos avançar nesse caminho mais do que isso para provar. Mas ainda assim, nós não precisamos fazer o gesto do caminho do dragão, nem meditar para avançarmos nesse caminho. Basta usarmos os poderes da pedra, e então nos tornamos o meio dragão. Isso, pra mim, é prova de que o caminho seguido por aqueles que meditam, é diferente de alguém que meramente usa as pedras. E eles levam a caminhos diferentes, um a um Drake e o outro a um Ivar. Quando usamos o poder de alguma dessas pedras, estamos usando o poder que é reconhecidamente de dragão. Um verdadeiro dragão, não de um Drake. Mas ainda, essas pedras nos transformam em um Ivar? Ou algo parecido com isso? Ou essa transformação é apenas o princípio da transformação para um verdadeiro dragão? E os Ivers meramente são criaturas que estão entre os humanos e os dragões? O poder dos dragões é claramente manifestado quando usamos uma pedra de dragão. É exatamente o mesmo poder dos antigos dragões, mas os poderes dessas tempestades do Storm Drake são também bem parecidos com os poderes dos dragões. Embora em uma força mais dispersa. E aqui tem algo muito estranho na tempestade do Storm Drake, pois ele não é a mesma tempestade imbuída na Storm Ruler. Pois você não causa dano adicional aos gigantes com a Storm Corvette Sword. Então, poderia ser essa tempestade diferente daquela imbuída na Storm Ruler? E ela ser uma consequência da transformação em Drake? Poderia ser essa tempestade uma forma distorcida, distante e dispersa dos poderes dos antigos dragões se manifestando em forma de tempestade? Enfim, isso aqui é apenas uma teoria. Já que o Ornstein seguiu pelo caminho dos dragões, muitos pensam que ele se tornou o rei montado pelo rei sem nome. Mas eu realmente não acredito que o Ornstein se tornou o rei da tempestade, o Storm Drake. É importante entender que nenhuma criatura em Art Dragon Peak é um verdadeiro dragão. Eles são apenas Wyverns e Drakes. De fato, existe um verdadeiro Everlasting ou Ancient Dragon em Art Dragon Peak, mas ele está morto em cima de uma montanha, enquanto todos os outros são descendentes distantes. O Ornstein não pode ter se tornado um Storm Drake e isso é por várias razões. A primeira delas é que não há evidência que o poder das tempestades seja inato a alguém que segue pelo caminho dos dragões, já que nós não recebemos nenhum ao nos transformarmos. Isso é, desconsiderando que as tempestades podem ser uma forma distante e dispersa do poder dos dragões. Outra evidência é que o Storm Drake é um rei, titulo qual jamais foi atribuído ao Ornstein. E simplesmente seguir o caminho dos dragões e se tornar uma ave, não o faria rei. O Storm Drake provavelmente é uma criatura das terras orientais, pois a sua aparência é correspondente a um Oni, um tipo de criatura a qual jamais apareceu fisicamente para sabermos como é a sua aparência. Outra evidência de que o Storm Drake não pode ser o Ornstein é que o Nameless King domou essa ave, algo desnecessário se essa ave fosse o seu antigo aluno que tão fielmente o serviu. O Storm Drake provavelmente é uma criatura das terras orientais, pois sua aparência é correspondente a um Oni, que é descrito como sendo criaturas cheias de chifre, o tipo de criatura a qual jamais apareceu fisicamente para sabermos como ela é, e cuja aparência, pelas descrições, é correspondente a de um dragão, e cujas flechas usadas para caçá-las são do mesmo tamanho que as flechas usadas para caçar dragões, e servem no mesmo modelo de arco, provando que os Onis são de tamanho equivalente aos dragões. Sabe, isso é só especulação, é só um tiro no escuro, mas eu realmente imagino que os Onis são os Drakes, do contrário, os Onis nunca apareceram em lugar algum. No folclore japonês, Onis são principalmente descritos como tendo vários e grandes chifres, e poucos em todos os Dark Souls tem chifres tão destacáveis e tantos quanto o Storm Drake. Então, sabe, eu realmente acredito que os Drakes são os Onis, embora os Onis nunca tenham aparecido de fato. Logo, não faria sentido Warnstein seguir o caminho do dragão em arte Dragon Peak, que não é muito longe de Anor Londo, e se tornar um ser que veio de terras mais distantes, no oriente. E por fim, o Storm Drake, antes da sua transformação em Drake, usava uma espada curva em combate, o oposto do Warnstein e da sua notória lança cruzada. Algo estranho com os chifres do Storm Drake e dos cultistas é que eles são bem parecidos com os chifres dos Elder Grus de Faron Keep, mas não pode ter relação, pode. Então, se ele seguiu seu mestre até aqui e seguiu o caminho dos dragões, que dragão ele se tornou? Seria muito arbitrário e decepcionante dar a esse personagem com tanta história, poder e importância no final como ser uma das estátuas dos cultistas, ou se tornou um dragão e voou pelo mundo. Não, se o destino do Warnstein foi decidido aqui em arte Dragon Peak e Dark Souls 3, ele ainda estará aqui em Dark Souls 3, afinal, cada Dark Souls contém as respostas para suas próprias perguntas. A minha aposta está no Lanchete Wyvern. Sem dúvidas, ao derrotarmos o Lanchete Wyvern, ele trova uma das pedras do caminho dos dragões, implicando que ele já havia sido outra pessoa antes de se tornar um Wyvern. Pedras essas que nos levam a nos tornar um Wyvern. Logo após derrotarmos esse Wyvern, somos levados instantaneamente para uma soldada dos dragões, onde guerreiros do centro de Draco estão sendo invocados por homens serpentes, provando que o Lanchete Wyvern estava profundamente conectado ao caminho dos dragões. A sua associação a guerreiros nesse caminho, e já aqui, após derrotarmos somos invocados para uma fogueira, é totalmente seguro imaginar que esse Wyvern está associado a transformação em dragão, e nem sempre foi um Wyvern, mas se tornou um há tanto tempo que é considerado um ser ancião. Junto com isso, tem o seu nome, e o seu tamanho. Ele é muito maior que o outro Wyvern em Arte Dragon Peak, demonstrando bastante poder, e o seu nome, ancião, implica que ele é muito velho. Mais velho que o outro Wyvern presente aqui, que após morrer, deixa apenas titanitas, mas nenhuma pedra desse caminho. Alguém que partiu antes da chegada de um Undead em Anor Londo, durante os tempos de Lordran, com certeza seria alguém velho e bastante para ser um ancião. E o Lanchete Wyvern é um ser bem misterioso, muito misterioso na verdade, pois ele é um dos poucos chefes que não deixa sua alma depois de serem derrotados. Por quê? A única coisa que ele dropa ao morrer é a pedra da cabeça do dragão. Sem alma, nenhum item contando a sua história, nada sobre ele. Muito estranho para uma criatura que é um dos chefes. Então, se assumirmos que ele não é o Ornstein, então ele seria assim, o único chefe de Dark Souls 3 a não ter nenhuma lore, nem mesmo uma única informação sobre si. Logo ele, que é um chefe. A falta de alma desse Wyvern caminharia perfeitamente ao lado da trajetória do Ornstein, pois ele deixou a sua alma para trás quando abandonou Anor Londo. Mas acontece que o Kalamit, outro dragão com poucas informações sobre si, também não possuía uma alma, e assim também com um outro Wyvern. Então, talvez sejam os dragões ancestrais que não possuam alma, ou abdicam delas ao se tornarem um. Mas a coisa mais interessante sobre esse Wyvern, aquilo que me fez pensar nele como mais do que um mero dragão, é que o jogo o considera um herdeiro do fogo. Isso é muito peculiar. Muito estranho para esse dragão, que aparentemente não possui nenhuma lore. Então, seja lá quem ele tenha sido antes de se tornar esse Wyvern, ele era um dos herdeiros do fogo. E são bem poucas as pessoas que sabemos que fizeram seu caminho até Arch Dragon Peak. São elas, o Rei Sem Nome, Dragonslayer Ornstein, o Cavaleiro Ravel, Rickard e Cavaleiros do Sangue de Draco. Poucos deles é um herdeiro do fogo, e entre eles, apenas um Ornstein poderia tomar essa posição. Sabe, é bem fácil seguirmos a trajetória do Ornstein até Arch Dragon Peak, e é também fácil saber que ele seguiu pelo caminho dos dragões, mas é mais difícil dizer o que aconteceu com ele depois disso. Certo, sabemos a trajetória do Ornstein e seu destino, mas uma dúvida permanece. Uma dúvida grande e importante demais para ser ignorada. E quanto a Trangleic? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Eu havia dito que seguir a trajetória do Ornstein até Arch Dragon Peak era fácil, mas que, determinar o contexto da sua ida até lá, e o que ele havia se tornado, era mais complicado. Mas agora, esse é o momento mais difícil de entender, e o mais confuso da sua jornada. Se preparem, pois vocês podem não entender tudo. Quantas dúvidas e incoerência acompanham esse Dragon Slayer? A sua única presença aqui, lança uma rede de perguntas sobre toda a sua história. Como pode estar aqui em Drangleic, se ele terminou virando um dragão em Arch Dragon Peak? Por que ele não usa relâmpagos como esperado, mas ao invés usa hexes? Por que sua armadura era originalmente dourada, se tornou preta e terminou dourada novamente? Por que ele está aqui? Por que ele tem o Anel do Leão, se esse anel está em Iritil? Por que o anel dele aqui está desgastado, mas em Iritil está intacto? Por que ele usa ataques do canibal Smove, se ambos eram ilusões? Para entendermos a sua presença em Drangleic, precisamos antes compreender a natureza dessa terra, pois isso nos dará respostas a muitas dessas perguntas. A razão do Ornstein estar aqui, mesmo depois de ter morrido, é pela própria essência de Drangleic. Pense bem, qual é a história de Drangleic? É a história de ciclos, coisas que aconteceram no passado, voltando a acontecer. Nessa estranha terra convoluta, presa em uma maldição do passado, fazendo com que seres de áreas antigas renasçam apenas para que a história se repita. A mesma história, o mesmo jogo, apenas com cartas novas. Quatro grandes almas do passado se voltaram a surgir nessa terra, renascendo em outros corpos. E foi isso que aconteceu com esse antigo Dragon Hunter. Mas não é simplesmente arbitrário dizer que o outro Dragon Slayer está aqui por conta do ciclo de Drangleic. Não é mera conveniência. O Ornstein, apesar de provavelmente ter tido a sua própria alma uma vez, ele também havia recebido uma alma do Lorde Gwynn, o Lorde da Luz Solar. Assim, uma vez que a própria alma do Gwynn voltou ao mundo, a alma do Ornstein seguiu pelo mesmo caminho. Uma vez que a sua alma e a que o Gwynn lhe havia dado, estavam ambas conectadas. Mas entendam que a alma dada aos cavaleiros de Gwynn e que terminou com o Ornstein não foi uma parte de uma Lorde Soul, não foi uma parte da Lorde Soul do Gwynn, mas ao invés, uma alma diferente e inteira. É fácil se confundir com as palavras e interpretá-las errado, pois Lorde Gwynn concedeu esta alma para os seus quatro cavaleiros mais confiáveis, uma única alma para os quatro, sendo assim uma alma diferente da sua Lorde Soul. Não foi um mero pedaço a sua alma para cada um deles, mas uma única alma inteira e diferente, que, por sua vez, apesar de ter sido dada para os quatro, acabou em posse do Ornstein, se tornando apenas uma com a alma do Dragon Slayer. A alma do Artorias não tem relação com essa alma, e a Kieran e o Gwynn não possuem, nenhum deles, almas extraordinárias, pertencentes a seres extraordinários. Essa alma não é uma Lorde Soul ou o fragmento de uma, uma vez que ela não pode ser usada para saciar o Lorde Vessel. E quando o Ornstein deixou a catedral, a sua alma ficou para trás, se tornando a ilusão que protegeu a Câmara da Princesa. O interessante é que a alma do Ornstein, que também é a alma do Gwynn, se juntou com a alma do Smurf. Assim, ambas foram reclamadas, unificadas, mas não oferecidas ao Lorde Vessel, permitindo que elas permanecessem intactas e completas, uma vez que não foram queimadas. Enquanto isso, o Ornstein Hollow seguiria seu caminho em busca do Deus na guerra, e dos Dragões ancestrais. Importante entender que, antes mesmo de partir de Anor Londo, o Dragon Slayer Ornstein já não era mais inimigo dos Dragões, já não era mais um Dragon Slayer, pois ele seguia os passos do Rei Sem Nome e sabia da sua empatia pelos Dragões. Desse modo, Ornstein, ao partir em busca do seu mestre, ele estava ciente da sua aliança com os Dragões Antigos, e certamente concordava com ela. A presença do Ornstein aqui nessa terra se explica pela natureza cíclica de Drangleic. As almas dos antigos Lordes de Lordran retornam em novas formas. Todas as almas oferecidas ao vaso do Lorde ressurgem uma vez mais. E assim como a alma que uma vez pertenceu ao Gwynn, a Aizaloth, Sif e Nito tomam novas formas e renascem, o mesmo acontece com a alma do Ornstein. Mas dizer isso livremente é muito arbitrário. É preciso existir uma razão, algo que explique e aponte que ela havia retornado da mesma forma que as outras almas, e que a razão disso foi ela estar associada à alma do Gwynn. A alma do Ornstein não é uma Lorde Soul, entretanto, é uma alma dada pelo próprio Gwynn. E assim como a alma do Gwynn retornou, almas associadas a ele também voltaram. Concluímos isso pela alma de Sif, que era a alma de Gwynn, e compartilhou o mesmo destino. A alma do Ornstein não ser uma Lorde Soul, explica a razão do seu ressurgimento ser tão preciso à sua antiga forma, quando as outras retornaram tão distorcidas e distantes do seu corpo original. Cada alma oferecida ao Lorde Vessel retornou deformada. O Rotten não é o Nito, pois ele possui a sua própria alma. O mesmo vale para todos os outros Old Ones. Mas ainda assim, essas almas mantêm características da sua antiga forma. Os traidores compartilham sua natureza traidora, o podre manteve semelhanças físicas e a sua preferência por profundezas que o primeiro dos mortos uma vez teve. O que você vai ver os Old Ones? Os quatro que se tornaram tão incrível antiguamente. Eles devem ter espressado um pouco de pão de moça por agora. Por Deus, não se sabe nem nem os seus nomes mais. Imagina isso. A humana ego. Quantos castelos ugros tem que ter erected? E eles nem nem veem a folla de suas formas. Mas isso é o que faz o que a humanidade é tão divertido. Me lembrou de alguém que viveu muito antes. A vainglourante liar que acabou de curtir-se into the flames. Agora ele é Icarus Earth, se eu não me engano. Essas almas parecem estar também envolvidas com o destino daquele que as possui. Ao ouvir essas palavras, vocês pensaram em quem? Em Gwyn. Mas elas estavam se referindo ao Rei de Ferro, não ao Lorde da Sol Solare. Já que o Gwyn não ergueu nenhum castelo de ferro deformado, nem era um humano. Mas poderia ser muito bem interpretado de uma forma. Pois, apesar do Rei de Ferro não compartilhar semelhanças físicas ou de poder com Gwyn, ele não tem poder de relâmpagos e o Gwyn não sopra-fogo. Eles compartilham o mesmo destino. Então, qual é o verdadeiro poder e papel das almas dos Lordes? Qual é a sua grande influência que elas exercem sobre a Terra? Essa última pergunta, eu vou dizer uma das influências delas daqui a pouco. Enfim, todas as almas dos Lordes foram oferecidas para saciar o Lorde Vessel, que por sua vez as consumiu, as deformando e diminuindo no processo. Sabemos disso, pois as almas presentes em Drangleic são restos da sua forma original e foram diminuídas pelo tempo. Os corpos distorcidos que elas tomaram provam isso. Mas a alma que pertence ao Ornstein está livre desse destino, uma vez que ela não foi queimada em oferecimento ao Lorde Vessel, fazendo com que ela retornasse quase idêntica à sua forma original. E ela, estando associada à alma de Gwyn, impelida pelo destino ou pela força que controla esses ciclos, também retornou. A alma do Ornstein, apesar de não ter sido oferecida ao Lorde Vessel, sofreu mutações antes e depois de ser clamada, pois ela havia se misturado à alma do Executor. E após ser clamada pelo Chosen Landed, ela se tornaria parte dele, se associando à escuridão que jazia em seu interior. E uma vez que ela retornasse, voltaria com resquícios da alma do Executor e com resquícios da Dark Soul. Sabemos disso, pois ele realiza ataques que pertenciam ao Smoth e manipula uma escuridão não comum à sua antiga natureza. Não é surpreendente que a alma do Undead que o derrotou pudesse ter tanta influência sobre essa alma, pois esse Undead foi o ser que fez o seu caminho coletando várias almas, almas de estrelas especiais e almas inefáveis, saciou o Lorde Vessel, para no fim ser capaz de derrotar as cinzas do próprio Lorde Gwynn. Era um Undead de muito poder. Mas essa é a alma do Ornstein, não a alma do Gwynn, ou a do Smoth, ou a do Chosen Undead. Por isso, ela retorna na forma do Dragon Slayer. Esse Dragon Slayer é também maior que a versão do Ornstein em Anor Londo, mas é menor que a sua versão imbuída com a alma do Smoth, reforçando ainda mais que esse Dragon Slayer possui apenas fragmentos, memórias de outras almas a qual ela se associou. Não acredito que esse Ornstein seja alguém o copiando, uma vez que não há nenhuma menção, em lugar algum, a alguém que admirava ou aspirava ser o Ornstein. Mas, se a alma do Ornstein, assim como a de Sif, retornaram por causa dos ciclos de Drangleic que trouxeram de volta a alma de Gwynn, o mesmo deveria ter acontecido com a alma dos quatro reis de New Londo, afinal, elas estavam associadas à alma de Gwynn. Agora, pense bem, qual é a natureza de Drangleic? Qual é o seu passado? A sua história? É a história de um rei, de um reino e de uma rainha. Uma mesma história que se repetiu várias vezes. Houveram três reis antes de Vendor que construir Drangleic. Porém, um deles se afogou no veneno daquele que ele reverenciava. Outro foi esmagado pelo ferro e afundou em lava. Ainda outro foi colapsado pelo gelo. E o último deles foi engolido pela escuridão da sua rainha. Quatro reis que construíram seus reinos apenas para todos eles despedaçarem e os reis terem o mesmo destino. Da mesma forma que a alma do Ornstein retornou, a de Sif e a de Gwynn, o mesmo aconteceu com os quatro reis da terra engolida pelo abismo, pois todos eles também haviam recebido a alma de Gwynn. A alma dos quatro reis é muito, muito peculiar, pois essa alma não foi dada a todos os quatro reis, da mesma forma que a alma dada aos cavaleiros de Gwynn. Mas ao invés, ela foi dada apenas para um dos reis, rei este que caiu para o escuro, o contrário de todos terem caído juntos. Esse rei caiu e mais tarde levou os outros três reis consigo. Outro detalhe é que, de todas as almas necessárias para alimentar o Lord Vessel, a dos Four Kings é a menor delas, a mais fraca. E por ter sido oferecida ao Lord Vessel, e por ser a mais fraca das almas, ela foi a que mais se deformou. Sua mutação foi tanta, que ela sequer renasceu em um único período, mas lançou sua influência sobre quatro diferentes pessoas em diferentes anos. Interessante que, assim como esses quatro reis haviam recebido sua alma de Gwynn, quando sua alma renascesse, ela também estaria relacionada àquele que também possui a própria alma de Gwynn. Na minha opinião, aquele rei cuja alma lhe foi dada por Gwynn e que caiu na escuridão, eu acredito que, de todos, ele teve a sua alma renascida em Vendrick. Pois, de todos os quatro reis, o Vendrick foi o que esteve mais próximo da escuridão. O seu próprio reino caiu para ela. Foi o que mais se aproximou de se livrar da maldição e aparentava ser também o mais poderoso. Por isso, acredito que o rei que recebeu a alma de Gwynn é correspondente ao Vendrick, mais do que aos outros três reis. Talvez, seja por isso que precisamos da coroa desses quatro reis para nos livrarmos da ameaça de ser um Hollow, pois, todos eles compartilham o fragmento de uma alma da luz e pertencem a reis que sucumbiram à arte de derenar a vida e depois à escuridão. A razão da vida da armadura do Ornstein não estar dourada, mas ainda manter a sua pluma não é por alguma guerra ou pelo fogo que deformou a sua armadura da forma original como aconteceu com os Cavaleiros Negros, pois, se assim fosse, a sua pluma não existiria. mas a armadura está intacta, todas as gravuras devidamente talhadas e visíveis, sua pluma idêntica à sua antiga roupa e à sua armadura exatamente a mesma, com exceção da cor, o que poderia ter mudado unicamente a cor da sua armadura, mas ter mantido todo o resto intacto. Essa mutação está associada à falta de relâmpagos desse Dragon Slayer, que ao contrário dos poderes de relâmpagos usados pelo Ornstein em Anor Londo, ele utiliza Hexis, escuridão derivada do abismo e da manifestação de humanidade. Entenda que o Old Dragon Slayer não é o Ornstein, mas apenas uma manifestação da sua alma. É seguro dizer isso, pois esse Dragon Slayer é remanescente do Ornstein. Remanescente é uma escolha muito precisa de palavras, pois remanescente implica que ele é uma sombra, um fragmento do Ornstein. Entendam que esse não é o corpo do Ornstein, mas a manifestação da sua alma, que manteve guarda em Anor Londo como ilusão quando o cavaleiro havia partido e que tomou um corpo para si nessa terra. Por isso, ela carrega traços do Smove, é remanescente do verdadeiro Ornstein e tem a sua armadura escurecida, pois leva também traços da Dark Soul daquele que a derrotou. Os poderes de relâmpago cuja sua armadura estava imbuída era o responsável pela cor dourada da sua roupa, mesmo que esse poder não fosse inato dele. E mesmo que não fosse, mesmo que a sua armadura fosse originalmente dourada, apesar de eu pensar ser divertido, imaginar que ela era prata antes de ser dourada, ela ter se tornado escura é resultado da sua associação com a escuridão, por não possuir mais os relâmpagos e por ser apenas uma manifestação ao invés de um verdadeiro ser vivo. Não é incomum almas se manifestarem em corpos físicos, e desde que até mesmo uma armadura é capaz de lutar por conta própria. Apesar disso, ele está longe de ser um Hollow, pois luta com perfeição, não está com a mente ou o corpo comprometido e mantém guarda protegendo uma pessoa e uma catedral. A catedral a qual ele se encontra não é coincidência, pois ele está protegendo um homem chamado Tar Grey. Ele está protegendo, não o aprisionando, pois uma vez que um antigo Ornstein é derrotado, Tar Grey não te agradece por isso, nem tenta ir embora. A falta de empatia do Tar Grey para a queda do seu protetor, já que ele não menciona a sua queda, nem lamenta isso, se deve a ele saber que aquele Dragon Slayer não é uma pessoa, um ser vivo, mas apenas uma força. E sabemos que a presença do Dragon Slayer aqui não é arbitrária, pois o homem nessa torre é um membro dos Sentinelas Azuis, guerreiros que veneram e seguem os deuses. Podemos saber que esses deuses estão relacionados a Norlondo, pois os Sentinelas Azuis são uma ordem derivada dos Lâminas da Lua Negra, guerreiros liderados pelo Gwyndolin que caçavam os inimigos de Norlondo. O líder desses Sentinelas estar aqui implica que essa torre já abrigou algum dos lords de Norlondo. Logo, essa manifestação mantém o mesmo comportamento que a sua alma uma vez foi incumbida de fazer há muitos milênios. Proteger a Catedral, melhor, proteger aqueles dentro da Catedral. Em Norlondo, era a princesa Gwynevere. Aqui, originalmente foi algum lord, provavelmente a Gwynevere novamente, e uma vez que esse lord partiu, o Old Dragon Slayer permaneceu protegendo um humano. Dragon Slayer, esse título, apesar de verdadeiro, já não reflete mais a vontade desse cavaleiro. Ele não é inimigo dos dragões. Na verdade, ele habita uma catedral protegida por um dragão em uma terra onde os cavaleiros montavam dragões, reforçando que o Ornstein não era mais um Dragon Slayer quando partiu e que esse sentimento permaneceu no Old Dragon Slayer. Outra prova de que essa manifestação mantém características da ilusão em Norlondo está no Anel de Leão usado por ela, pois esse anel, apesar de amado pelo Ornstein, teve o seu rosto terrivelmente desgastado pelos anos de uso. Mas ainda, no futuro, em Iritil, encontramos esse mesmo anel em um baú e ele não está terrivelmente gasto. E isso, apesar de início parecer um paradoxo ou uma incoerência, agora faz muito sentido, pois o anel do Ornstein foi deixado para trás em Anor Londo, juntamente com a sua ilusão. Sabemos isso, pois o seu anel não está em Arte Dragon Peak, mas em posse do Dragon Slayer na Catedral de Anor Londo. Mais tarde, ele terminaria em Iritil, juntamente com os Cavaleiros Prateados, o Martelo do Smurf e uma Benção Divina, assim como várias relíquias de Anor Londo. e até de outras terras. Logo, esse anel estar presente na Catedral Azul e em um estado diferente do que ele em Iritil, explica-se como sendo um outro anel. Um anel que é consequência da aparição desse Dragon Slayer e da memória da sua forma em Anor Londo, que carregava o anel. E diferente do anel em Iritil, que é muito mais velho que o anel desse Dragon Slayer, aquele está intacto, pois foi conservado em um baú, diferente daquele usado pelo Old Dragon Slayer, que esteve em uso por vários anos. Sabemos que foram vários anos de uso por duas grandes razões. A primeira é que esse Dragon Slayer protege a Catedral desde que ela era habitada. Então, muito tempo se seguiu até ela ficar abandonada, assim como Anor Londo, e afundar no oceano. Isso não acontece em poucos anos. E a segunda é que o Old Dragon Slayer é tão antigo quanto os seres que carregam almas inefáveis. E sabemos que eles são muito antigos. São velhos o bastante para que uma pecadora tenha se tornado esquecida e tempo o bastante para que um rei erga um reino, veja-o crescer e então sucumbir. E esse Dragon Slayer é tão velho quanto eles, tendo passado o tempo o bastante para que um anel que esteja em uso se torne desgastado. E desde que essa alma foi capaz de recriar a roupa e arma usada pelo Ornstein, é improvável que ela não seja capaz de criar o anel também. O anel do Ornstein, apesar de ser amado por ele, ao ser deixado para trás em Anor Londo, mostra o caráter desse cavaleiro, pois, uma vez que ele estava abandonando seu posto, ordenado por Gwyn, aquele anel deveria ficar em posse de quem manteria esse posto. Da alma desse Dragon Slayer, é possível criar sua lança, mas ela está com o poder de relâmpago em si, não de escuridão. Ele próprio não usa isso, então, como é possível obter tal poder da sua alma? A razão disso é que, independente de quem o ou de Dragon Slayer é, a alma que reside nele é a mesma alma carregada pela ilusão do Ornstein em Anor Londo, é a mesma alma do Ornstein. E desde que aquela ilusão possuía poderes de relâmpago e usava também uma lança, lança de relâmpago, lança essa que também era possível distrair da sua alma, aqui também é, afinal, é a mesma alma. Se a alma que o Gwyn tivesse dado aos seus cavaleiros tivesse terminado em posse do Smoth ou do Artorias ao invés do Ornstein, encontraríamos um executor ao passarmos pela parede de Neblina, ou então um cavaleiro com o sangue de lobo. Onde isso se passa? Antes ou depois de Art Dragon Peak? Art Dragon Peak é um lugar que está em um tempo diferente dos acontecimentos em Lothric. Isso fica evidente quando é possível enxergá-lo de longe e ver que a área em volta dele está à noite e coberto de nuvens, assim como ele e Teal. Mas, ao irmos até lá, encontramos um céu limpo e de dia. Mesmo quando em Lothric o sol vazio está no céu e em Iridil está de noite por causa da sua natureza crepuscular, Art Dragon Peak está completamente diferente. Mesmo quando em Lothric o sol vazio está no céu e em Iridil está de noite por causa da sua natureza crepuscular, Art Dragon Peak está completamente diferente. e desde que não podemos acessar Art Dragon Peak por nenhum caminho além de teleporte seja por bonfires ou meditação claramente estamos indo para um outro tempo provavelmente no passado. Mas a questão é quanto tempo no passado? O sol em Art Dragon Peak não está sendo mantido pelo Nameless King pois uma vez que ele é morto o sol permanece no céu implicando que aquele sol é natural e não é mantido pelo Nameless King reforçando que estamos no passado mas o quanto no passado? Tempo bastante para ser antes de Drangleic Haide e a Catedral Azul? Não importa muito pois embora possamos contar a história do Ornstein até Drangleic e até Art Dragon Peak não podemos ir mais além ambas as áreas ambas as situações são opcionais e sabemos que os chefes opcionais não são derrotados na história pois o Gwyndolin viveu em Anor Londo tempo suficiente até ser devorado pelo Santo das Profundezas então ambos o Old Dragon Slayer e o Ancient Wyvern permaneceram vivos e não podemos dizer o que aconteceu com eles talvez o Ornstein tenha crescido e avançado ainda mais no caminho dos dragões talvez o Old Dragon Slayer tenha permanecido na Catedral Azul para sempre ou até Drangleic cair por completo a história do Ornstein era uma coisa muito confusa e difícil de explicar tão difícil que alguns chegaram a acreditar em coisas vazias quando todo o resto é tão completo outros preferiram acreditar que tudo aquilo podia ser explicado como sendo linhas do tempo diferente pois era muito difícil encontrar coerência e ligação entre esses eventos e ainda outros chegaram a acreditar que sequer havia uma explicação que tudo era nada além de fanservice mas dê um passo para dentro olhe para os detalhes considere os fatos e procure ligações que tudo terá uma explicação não só isso ela fará sentido ignorar isso e dar uma explicação vazia como os eventos se passam em diferentes linhas do tempo é ignorar a complexidade e coerência de todo o resto enfim digam o que acharam compre as conecas do canal está na descrição do vídeo e até o nosso próximo encontro tchau